Recado do Tela Espectador, DDD33997111443, Gabigol até parou a trilha, dá que eu falei que triste. Tem cachorro melhor que ser humano, não tô incluindo você não, ô Gabigol. Você é ótimo. Nico, boa tarde, você é seu nota mil. Manda um abraço pra minha esposa, Sheila Maria Pains. Eu conheço alguém com esse sobrenome? É uma pessoa que gosta de arroz, gosta muito. Gostar de arroz é o gosto, né? Ela não, ela é apaixonada por arroz. A dona Sheila aí, alô Gustavo Pains. Hoje ela está comemorando mais um ano, conquistado com muita luta e superação. Ah, aquele presente, aquela caixa pra gente tá lá na ilha do país, ele comprou pra ela? Hã? Você viu uma caixa lá? Caixa grande, menino. Aquilo é o quê? Ó, rapaz, se você estiver dando jogo de, negócio de jogo de panela, jogo de copo, ah, aquele marrom, é pra quebrar tudo na sua cabeça, rapaz. Ó, vai dar pra ela, é joia, rapaz. Perfume, roupa, calçado, calçado. Eu tô falando sandália de salto com uma bolsinha combinando. Não é assim que a mulher gosta, negócio de, ah, não sei o quê. Parabéns, mãe. Um liquidificador, hã? Parabéns, mãe. Um air fry. Hum, o kit pra ir no spa. Bom, também, ué. Bom, inclusive, meu aniversário, eu vou... Já viu a Caliço de presente de casamento? Eu vou fazer uma. É. Aí, ó. Parabéns pra ela. Próxima. Valeu, Edson. Tá dado o recado aí, hein. A ele lá. Ele e eu. Que homem. Que homem. Olha lá, olha lá, manê. Como é que eu faço rápido com a minha mão, ó. Fiz joia também, só que eu faço rápido. Boa tarde, Nico. Este é o meu filho, Kennedy. Olha o Kennedy aí. Manda um abraço pra ele. Nós somos de São Paulo. Nós moramos aqui no Turmalina. Beijos. Oxi. Morei em São Paulo cinco anos. Amo São Paulo. São Paulo, terra boa. São Paulo da garoa. Não. São Paulo, eu morei. Morei no BC Paulista, rapaz. São Bernardo Campos. Um beijo pra ele. Um beijo pra Ingrid lá no Turmalina. Próxima. Não, parque. Eu não fui naquela roda ali, não, rapaz. Ah, o rapaz me chamou pra fazer uma foto. Aparecia a roda gigante ao fundo ali. Eu falei... Fala, Nico. Boa tarde. Te encontrei no show do Morada que teve aqui em GV. E a mesma simpatia aqui nas telas. Você é pessoalmente. Manda um abraço pra Marluce, minha mãe. Que não perde um programa seu. Você é nota mil. Dona Marluce, um beijo pra senhora. Parabéns pelo filhão aí. Ele me chamou. Nicão, chega aí. Vamos fazer uma foto. Você é o cara. E oi lá, manê. Aí, assim... É... Engraçado que era, não. No parque de exposições, ele não me ofereceu maçã do amor, nem ingresso pra rodar no parque. E eu não fiquei pro show também, não, tá, filho? Que eu já sou mais de idade. É, eu fui lá, abracei algumas pessoas. Quando deu a introdução da banda lá, abertura, eu já montei no 18. Dá tempo aqui? Mais um? Ah, não. O saldo é só duas mensagens.